Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Sessão 4. E depois de muitos, mas muitos pedidos, trago a vocês a quinta parte do vídeo. E se Goku fosse enviado à Terra junto com Vegeta? E se você estava aguardando ansiosamente a continuação dessa teoria, deixe o like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Já se inscreveu? Então se liga aí. Antes de qualquer coisa, vou deixar aqui na descrição as teorias anteriores, caso você não tenha assistido, ok? Pois bem, vamos voltar um pouquinho na parte 4 dessa teoria. Onde vimos que Goku estava doente do coração e Vegeta foi em busca das esferas do dragão a fim de ajudar seu amigo. Vimos o despertado Android 16 e Piccolo enfrentar Cell e derrotá-lo. E por fim, Goku morre e finalmente vamos entrar na saga Majin Buu. Goku morreu. E nesse período, a Terra se tornou um lugar tranquilo pra se viver. A Chichi é mãe pela segunda vez, Gohan volta a estudar e nas horas vagas brinca com seu irmãozinho Goten. Vegeta está treinando com a gravidade aumentada junto com Trunks. Inap e Haditz estão morando e treinando na casa do Mestre Kami, junto a Kuririn. E o Android 16 foi convidado por Dende a se juntar a ele ao Templo de Kami-sama. Passaram-se 7 anos após a morte de Goku e Gohan vai à escola. E lá encontra uma garota chamada Videl. Gohan já no primeiro dia de aula, mostra-se super inteligente e acaba chamando a atenção dos alunos e professores, principalmente de Videl. Mais tarde, Gohan se vê obrigado a vestir um traje, a fim de esconder sua verdadeira identidade caso ele tenha que salvar uma vida. Mas isso foi por pouco tempo, pois Videl acaba descobrindo que ele era o grande Saiyaman, o herói por trás daquele traje. Ela o ameaça e obriga Gohan a ensinar a voar e diz também que ele deveria participar do torneio de artes marciais que iria acontecer em breve. E sentindo-se pressionado, Gohan aceita. Gohan começa a anunciar sobre o torneio a Vegeta, Piccolo, Nappa, Haditz, e também ao Android 16 e Kuririn. E todos decidem participar. Goku no planeta do Senhor Kaiô manda um recado por telepatia a Gohan dizendo que também participaria do torneio. Porém, ele só poderia ficar um dia na Terra. Gohan fica muito feliz com a notícia e logo vai contar sua mãe e irmão. No período que antecede o torneio, todos os guerreiros começam a treinar mais intensamente. Vegeta treina com Trunks, Nappa com Haditz e Kuririn, Gohan com Goten e Videl, e Piccolo treina sozinho. O Android 16 decide não participar do torneio, pois a justificativa é que ele não gosta de lutar. Detalhe, nessa teoria, Trunks é bem mais velho que Goten, que tem apenas 7 anos. Como Trunks nasceu quase na mesma época que Gohan, sua idade nessa teoria é de 23 anos, e sua aparência é a mesma de Dragon Ball GT. Isso significa dizer que Trunks é muito mais forte que Goten, e nessa teoria eles não poderão fazer a fusão, por conta da altura, poder de luta e dentre outras coisas. Eu sei, você ficou triste por isso, mas calma, teremos muitas surpresas mais adiante. Finalmente chega o grande dia do torneio e todos se encontram, e aguardam ansiosos o retorno de Goku. Depois de muito esperar, Goku aparece, e tem um encontro emocionante com seu filho Goten. Depois vai até Gohan, e também em direção a Vegeta, e o agradece pelo esforço que ele fez para evitar sua morte. Goku também cumprimenta seu irmão Haditz, Nappa e seus amigos como Kuririn. Nesse momento, Haditz observa Goku, e percebe que ele não é o mesmo de 7 anos atrás, e desconfia que seu irmão esconde água. Além disso, com a chegada de Goku, todos ficam alegres, deixando Haditz enciumado, já que foi ele que derrotou os androides enquanto Goku estava doente. Um detalhe, nessa teoria, Goten vai participar do torneio infantil, como na história original, e Trunks no torneio adulto, já que ele é bem mais velho. Finalmente começam as lutas infantis, enquanto os adultos estão nas preliminares decidindo quem lutará com quem. E falando nisso, quer saber com quem Goku irá lutar? Aguardem até a sexta parte dessa teoria, que inclusive está incrível! Galera, eu sei que vocês estão gostando muito das teorias aqui do canal, Portanto, estou preparando outras teorias tão boas quanto essa. Quem sabe, virá mais uma série aqui pro canal. E pra sexta parte dessa teoria não demorar como essa, é muito importante você deixar seu like pra eu saber que você está gostando, ok? Além disso, compartilha aí com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!